Glória a Deus! Hoje nós vamos fazer uma live especial, penúltimo dia, penúltimo dia do ano de 2023. Penúltimo dia, penúltima live desse ano. Diga a glória a Deus! Sinto uma água, uma água com limão. Abra sua Bíblia no livro de... é muito forte, viu? Isso aqui vai acontecer na sua vida em 2024. Palavra para 2024, que vai se cumprir na sua vida. Diga a glória a Deus! Joel, Joel capítulo 2. Abri Joel capítulo 2. Abriu Joel capítulo 2, versículo 25 diz assim, deixa eu ler aqui com vocês, deixa eu abaixar um pouco. Está bem pertinho de vocês. Pronto. Vamos ler? Diz assim, deixa eu acompanhar aqui. Acompanhe comigo. Joel capítulo 2, versículo 25. Antes, nós estamos aqui no hospital do amor. Deus é o único que pode, quer e vai curar as feridas do seu coração, os traumas. Você que sofreu uma decepção esse ano, uma decepção amorosa. Você que está passando uma grande luta na sua vida sentimental. Eu quero trazer essa palavra para você. Para você que Deus trouxe aqui no hospital do amor. Nós estamos aqui nesse canal especial, muitas novidades para o ano que vem, muitas novidades. Amém? Para abençoar você, sua casa, sua família. Abençoar, sabe? E para que todas as maldições sejam quebradas da sua vida. Deus mandou trazer essa palavra para você. Essa palavra aqui, até marquei aqui. Ela vai se cumprir na sua vida. Vamos ler juntos? Diz assim, ó. Restituir, restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos. Deus tem poder de restituir os anos. Os anos que aparentemente você perdeu. Os anos que foram consumidos. Talvez você sente a sua vida sentimental consumida. Você sente uma área da sua vida consumida. Então você está no lugar certo. Visto, a minha saúde está consumida. O meu relacionamento está consumido pelas brigas, traições. Sabe? Muitas traições. Houve muitos desentendimentos. Trocas verbais. Sabe? Agressões verbais. E até físicas. Pessoas que passaram, sabe? Um sonho que virou um pesadelo esse ano. E pensando em você. Que Deus trouxe aqui para entregar essa palavra poderosa para o ano de 2024. Diz aqui assim, ó. Então, restituir-vos-ei-se os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então Deus fala aqui de três gafanhoto, migrador. Ele vai migrando aos poucos, rapaz. Não acaba de uma vez não. Ele vai tirando aos poucos. E a pessoa vai percebendo que cada ano que passa, o relacionamento está piorando. A vida sentimental dela está piorando. Aqui é o migrador. Ele vai migrando. Vai migrando a saúde. Vai migrando a vida financeira. E ver da vida financeira dela fazer isso aqui, é o contrário. Vai fazendo isso aqui, ó. Ver do relacionamento dela fazer isso aqui, vai fazendo isso aqui, ó. Você está entendendo? Aí diz aqui, ó. Migrador, destruidor. Destruidor. Então quer dizer que existe o gafanhoto, o espírito destruidor. A Bíblia diz que o mal, o ser maligno, ele vem para matar, roubar e destruir. E pelo cortador. O que é o cortador? Tem pessoas que, elas estão perto de um relacionamento, parece que aquilo ali é cortado. Cortador, a pessoa sempre é vetada. Sempre é uma oportunidade, é cortada. Ela tem a oportunidade de trabalhar no bom lugar, é cortada. Ela começa o negócio, aquele sonho é cortado. Você está entendendo? Cortador. Aí Deus fala aqui assim, preste muita atenção. Comereis abundantemente. Deus está mandando dizer que em 2024 você vai comer abundantemente. Você pode escrever aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Escreve essas três palavras poderosas. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Eu quero falar algo aqui de Deus agora. Aleluia. Glórias, aleluias. Aleluia de Deus. Eu sinto o Espírito Santo tomando aqui o lugar para o que eu vou te falar. Se você fizer isso antes de virar o ano, Deus me tocou para falar isso aqui para você. Você vai compartilhar essa live de hoje. Você vai compartilhar essa live para 33 pessoas. simbolizando a idade de Cristo, aonde ele disse que está consumado. Eu quero profetizar que vai chegar uma grande quantidade em valores, em espécie, em dinheiro, na sua mão. E você vai poder resolver muitos problemas na sua vida. Eu não sei se você está entendendo. Para quem é, já está sentindo arrepio. Para quem é, você já está dando glória a Deus aí. Para quem é, essa revelação já está dando glória a Deus. Então você vai compartilhar. E nem que você dê pausa aqui agora, depois você volta. Compartilhe essa live para 33 pessoas. Principalmente para quem você nunca enviou. Até você que é uma dessas 33 e está recebendo, se você crê nessa revelação, nessa profecia, profético, que vai chegar uma grande quantidade de dinheiro na sua mão. Uma benção que você não esperava. Financeira. Que é onde você vai poder resolver muitos problemas já no início desse ano que vai entrar. Já no comecinho do ano. E Deus está vendo que você está precisando de um socorro financeiro. Você também que está nova, novo aqui. Compartilhe para 33 pessoas. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Vinícius, o profeta do amor. Eu quero colocar você que está aqui pela primeira vez. debaixo da minha cobertura de oração. Como Bispo, você vai se inscrever no canal. Você não paga nada por isso. Aqui embaixo em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra inscrever-se. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Amém? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você ganhou um Bispo, um profeta e ganhou um Pai na fé. Que vai orar por você. E Deus fala aqui, comereis abundantemente e vos fartareis. Vos fartareis. Ele está falando que você vai ter dias fartos. Faz o que eu estou falando. Compartilhe para 33 pessoas. E louvareis o nome do Senhor. Você não vai louvar cantando um hino, não. Você vai louvar com seu testemunho. Deus está mandando eu falar aqui. Você vai louvar com seu testemunho. Louvareis o nome do Senhor. Não é você apenas louvando, cantando. Te adorar eu quis. Não. É louvando também. Você vai cantar a Deus. Diga a glória a Deus. Amém? Não há ferrolhos, nem portas. Também. Mas você vai louvar. A sua vida, ela vai louvar a Deus. A sua vida. Olha o que Deus está mandando eu falar aqui para você. Louvareis o nome do Senhor, vosso Deus. Que se ouve maravilhosamente convosco. Vão ouvir. Olha, vão ouvir falar de Deus maravilhosamente pelo que vai acontecer na sua vida nos primeiros dias de janeiro. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Não sei se você está pegando, está recebendo. Se você está recebendo por uma benção sentimental agora. Só para quem vai receber uma benção sentimental. Quero ver quem vai ser as mil primeiras a escrever aqui embaixo. Escreva aqui, ó. Eu serei feliz no amor. Escreva aí. Eu serei feliz no amor. E Deus fala aqui no versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel. Sabereis que todo mundo vai saber, a sua família vai saber que Deus está no meio. Que Deus está no meio de Israel. Que Deus está com você. Que Deus está na sua vida. Que Deus está nesse negócio. Amém? Que Deus que está fazendo um destravalhido na sua vida. Arrancando todas as invejas da sua vida. E sabereis que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor vosso Deus. E que não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. O meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Você recebe isso. Você toma posse dessa palavra. Meu bispo, eu tomo posse dessa palavra. Meu povo jamais será envergonhado. Amém? Deus vai tirar toda a vergonha da sua vida. Deus mandou entregar essa palavra para você. Para 2024. Mas pode receber com todas as forças. Amém? E se prepare que o meu Deus vai colocar um sorriso no seu rosto. Deus vai colocar um sorriso no seu rosto. Amém? Deixa agora fazer uma oração pela sua vida sentimental. Deixa eu abençoar você para Deus te livrar, guardar, proteger. Abençoar a tua saída. E abençoar a sua entrada em 2024. Vamos orar. Glória a Deus. Feche os olhos. Pai querido, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. E na comunhão com o Espírito Santo. Eu oro por essa pessoa, meu Deus. Que está aqui. Recebendo essa revelação. Recebendo essa profecia, meu Deus. De que ela vai comer abundantemente. De que vai chegar uma bênção. E meu Pai já nos primeiros dias desse ano de 2024. E vai ficar sabido, meu Deus. Vão se ouvir maravilhosamente os feitos do Senhor na vida dessa pessoa. Restaura a vida sentimental. Toca nessa mulher que sofre com a dor da traição, do abandono. Houve uma descoberta de traição. Acalma esse coração. Tranquilize esse coração. Meu Deus, faz o mover do Senhor. Prepara a bênção para essa solteira, viúva. Essa pessoa que precisa de um milagre na vida sentimental. Arranca a ansiedade. Meu Deus, aqui no Hospital do Amor. Que o Senhor venha cuidar da vida sentimental. Tratar da vida sentimental. Faz o milagre. Diga assim comigo, meu Deus. Me prepara para entrar 2024. E para sair de 2023. Diga, eu recebo a minha bênção. A minha vitória. E o meu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Respira fundo. Toma posse da sua vitória. Ó, beijo no seu coração. Você está debaixo de bênção. Que Jeová Rafa te abençoe.